Nothing more for you Eu continuo aqui, festival Tô Valendo Nada João Neto e Frederico, o show mais esperado realmente da noite O nome da festa é Não Tô Valendo Nada Vocês também não estão valendo nem um real hoje Nem um real rapaz, não vale nada É rapaz Prazer ter vocês novamente aqui em Cuiabá Prazer é nosso, Cuiabá é uma cidade que a gente é apaixonado, Mato Grosso Toda vez que a gente vem pra cá, é esse calor todo, essa energia E a gente fica sabendo que vem e dá vontade de voltar mais rápido ainda, né? Festa linda É verdade, o que eu converso sempre com os artistas, que eu entrevisto todos eles Eu acabei de ver um grande amigo meu das antigas, o Hilton, cara Hilton? Lá de Goiânia Nós trabalhamos com um produto junto Na época ele tomava conta de uma casa noturna do pai dele Que é tipo um circo lá Esqueci o nome do negócio, não tem mais O nome do artista era DJ Maluco É DJ Maluco A gente trabalhou junto com o artista, como que o tempo passa, né? Controu parceiros aqui então, né? Verdade O bom da música é isso, que todo dia você encontra gente Amigos, gente que trabalhou junto, isso é bacana, né? Sabe o que eu falo, Jean Neto e Frederico, pras pessoas? Meu programa agora tá fazendo 10 anos Pra vocês que são artistas, que estão com sucesso Eu sei que não foi fácil vocês chegarem no patamar que vocês chegaram Não perder essa essência Da simplicidade, da humildade De poder realmente estar sempre atendendo a imprensa Atendendo os fãs E saber que tudo na vida passa também, entendeu? E vocês mantendo isso Serve de exemplo Pra essa outra moçada que tá chegando aí, pô Com certeza, acho que Música é um trabalho como outro qualquer Tem que haver respeito, tem que haver carinho, cumplicidade Principalmente entre as pessoas do meio, né? A gente tá na música, mas a gente ama Porque essa aqui é a nossa vida E a gente faz questão de receber os amigos Receber a imprensa, receber os fãs Sem vocês nós não vamos a lugar nenhum Então, né? Tudo é normal pra gente Vocês estão em casa sempre É verdade Quanto tempo de carreira você já tem? Quer dizer, quanto tempo demorou Pro Brasil conhecer Jean Neto e Frederico? Então, a gente canta desde menino, né? Desde bem novinhos Somos irmãos É, mas profissionalmente desde 2006 Finalzinho de 2006, início de 2007 É, a gente que sempre estudou E sempre mexeu com a música Na época dos estudos também, né? Os pais incentivavam A gente fez barzinho muito tempo Cantou na... Barzinho é uma escola, né? Demais A gente aprende muito no barzinho Tem que cantar todo estilo no barzinho E a gente fez demais, cara E pra gente conseguir É... Viver esse momento que a gente tá vivendo Demorou muito tempo, entendeu? Desde criança sonhando Cantando, compondo E graças a Deus agora Podendo colher esses frutos Me fez prevenido Eu nunca suspeitaria O meu mundo desabando Em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus braços pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém E sempre me fez prevenido Que era meu Você não tem medo De me amar e fugir agora Eu vi uma matéria com você Você fazendo uma coisa na sua casa Às vezes foi você Foi no programa nacional Na Cate Onetra Aí tava lá Aí tu me falou Esse aqui já tava tudo pronto É o que faz É só um bom de cozinha, rapaz Aqui é... Pode ter um tempinho Tá sempre brincando em casa Fazendo alguma coisa ou outra E é isso, cara A vida é essa Tem que fazer o que gosta Tem que ter o pé no chão E trabalho, cara Não tem forma não Agora a gente falou Tamo na música Porque a gente ama Porque a gente gosta Lógico A gente precisa de viver Graças a Deus A gente respeita a música E a gente vive dela E tem vontade de viver dela Por muito tempo Bacana É bom vocês ouvirem João Neto e Frederico Falar isso E às vezes pensam Que o cara tá sucesso O cara esqueceu a raiz Esqueceu a essência Não esqueceu não Humildade e simplicidade Continua Moçada Era que você deixe a mensagem Pra galera de Cuiabá Agradecer a vocês todos O pessoal de Cuiabá Que sempre apoiou o nosso trabalho O estado de Mato Grosso inteiro Que eu tô gravando Pra três emissoras de televisão Então Mato Grosso inteiro Que sempre apoiou o nosso trabalho Sempre gostou Obrigado mesmo Vocês são fundamentais Especiais pra gente Tudo de bom pra cada um de vocês Obrigado pela presença Aqui nessa festa Que tá maravilhosa hoje Quase 20 mil pessoas aqui Pra assistir a gente O Henrique e o Juliano Enfim Muito bacana Vocês estão de parabéns Toda vez que a gente vem pra cá A gente Outra vez que vocês vieram Também o público Foi mais ou menos isso Foi bacana demais também Coisa boa Obrigado gente Tamo junto Obrigado Alô gente Alô galera Aqui é o João Neto Alô galera Aqui é o Frederico Tamo aqui pra parabenizar Nosso amigo João Oliveira Pelos 10 anos Desse programa maravilhoso Variedades Tamo junto garoto Parabéns meu filho Um abraço Até mais Eu trabalho bacana A parceria Ditário popular Jerônimo Graças a Deus né João Foi uma parceria aqui Com o Jerônimo West Music Também que agregou muito Pro evento E eu acho que é assim É atrapalhar Fazer as coisas certas A gente tem tudo pra sempre Tá levando os grandes eventos Aqui em Cuiabá Nothin' more for you